Olá, meus amigos, como é que vai? Tudo bem? Professor Carvalho, mais uma vez aqui com vocês nessa fantástica análise de sábado. Professor, qual a importância? Essa pergunta é interessante. A importância de fazermos análise, como essa, por exemplo, abertura e fechamento. Vamos analisar como o mini índice se comportou das 9 horas da manhã até o final da tarde. Meus amigos, o que gera excelência é repetição. Eu não posso tomar o tempo de vocês porque eu prometi que meu canal ia prevalecer a verdade. A verdade vai prevalecer aqui dentro. Vocês não serão enrolados. Aqui não tem falácia, não tem conversa fiada. Qualquer um que tiver a capacidade do raciocínio lógico, que entrar dentro do canal do professor Carvalho e fazer exatamente o que é dito, a sua vida vai mudar, vai para outro nível, tanto operacional quanto psicológico. Eu tenho que ser verdadeiro com vocês e comigo. Eu tenho que trazer algo que eu digo o seguinte, o meu aluno assistindo este vídeo do início até o final, ele vai ganhar um grau de conhecimento acima do que ele já sabe. Ele vai treinar um grau, dois graus, acima de sua percepção. Meus amigos, eu faço isso todos os dias e sei que sempre eu vou fazer. Eu sei disso. Daqui a 10 anos eu vou estar fazendo o mesmo estudo, a minha análise, porque quando você se torna excelente, é porque você se mantém estudando sempre, como se você não soubesse de nada. Esse é o segredo. Você continua focado, você continua estudando, não é porque você está ganhando dinheiro que você vai baixar sua guarda. Se você baixar sua guarda, você começa a caminhar para trás. Os seus resultados começam a caminhar para trás, ou seja, você aumenta a sua estatística e a sua probabilidade de perca. Se você quer pagar para ver, para saber o que eu estou dizendo é real ou não, então faça. Venha operar de qualquer jeito. Vem! Vem! Vem operar sem conceitos, sem virtudes. Vem! Venha operar com a sua mente poluída de ganância, sem gerenciamento, sem responsabilidade, sem proteção. Vem operar, que você vai descobrir o resultado das suas ações. Aqui eu quero que você opere de maneira tranquila, sempre serei verdadeiro com cada um de vocês. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal em nome da honra, em nome da glória, em nome da verdade, em nome da eficiência, em nome daquilo que é feito, estudado e entregue. Mude sua realidade. Canal do Professor Carvalho, meus amigos, a gente entra de segunda a sexta, às nove horas da manhã até às onze milha. Acompanhe essas lives ao vivo. Você vai moldar, você vai expandir, você vai começar a olhar as situações com outra perspectiva e tirar suas conclusões. Simplesmente aqui na Mental Man Trader, a gente tenta tirar as vendas que foram colocadas diante de todos, para que vocês possam enxergar uma determinada realidade. Realidade essa que eu descobri. Que se não tiver dentro da vida de um man trader, jamais, jamais vai haver consistência ou sucesso dentro do mercado. Meus amigos, prestem atenção. Vamos analisar o mini índice. Sexta-feira, abertura e fechamento. Esse é o treinamento. Estamos treinando o inconsciente. O objetivo deste vídeo é treinar o seu inconsciente, a sua capacidade perceptiva de análise, de tomada de decisão, aumentando ainda muito mais sua confiança, porque toda vez... Meus amigos, vocês podem perceber que bem aqui tem um retângulo. Foi onde eu fiz a minha operação, na sexta. Aí eu achei interessante, eu digo, nossa, eu vou mostrar aqui para os meus alunos, aonde foi a minha operação, com o meu capital. Olha aqui, ó. Eu notei esse belíssimo retângulo, obviamente indiscutível, indiscutível esse rompimento. A minha entrada. Prestem atenção. Isso aqui é maravilhoso, fenomenal, espetacular. Estamos falando de mudança. Estamos falando de mudança. Meu alvo de ganho, exatamente aqui, ó. 118,49. A minha operação. Não é diferente das operações que a gente faz todo dia, ou que vocês estão fazendo. Meu alvo, 118,76. Olha aqui. Uma operação simples, sensata, sem dúvidas, sem procrastinar nada. Olha aqui, ó. Rompimento. Olha o que aconteceu. Quando houve esse rompimento, o preço caminhou um pouco, ao nosso favor, voltou contra, olha aqui, dois candles, ele atingiu, atingiu inúmeras vezes nosso alvo. Você fecha o seu computador e vai viver sua vida. Olha que coisa linda, gente. Olha o que aconteceu. Em alguns segundos, eu abri uma operação, tive um resultado financeiro, desligo meu computador e vou viver minha vida. E faço isso, novamente, no próximo dia. mas eu faço isso sem pensar que eu estou operando e sim que eu tenho uma ação, eu tenho uma missão todos os dias, que é me comportar, que é agir da maneira correta, com o pensamento de executar essa ação. Vou acordar, vou ligar meu computador, vou entrar no meu home broken, pode ser qualquer ativo, eu estou operando aqui em mini índice, a gente também analisa o mini dólar, mas também se você quiser operar Banco do Brasil, Itaú, Ambev, Magazine Luiza, Goa Azul, meus amigos, Tesla, Apple, Coca-Cola, qualquer um deles, o petróleo, o ouro, a prata, você pode operar. Na realidade, com esta técnica e essa visão, esse discernimento, você opera em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, você não precisa nem conhecer a empresa, é só alguém te colocar diante de um computador, que você com a sua percepção e visão man-trader, você sabe o que fazer e o que não fazer, como se comportar, como agir, como operar de maneira segura e confiante. Você precisa estar confiante quando você tiver uma perca, isso é um fator fundamental na linhagem do man-trader. Na linhagem do man-trader, é um fator fundamental. Meus amigos, não existe outros man-traders, a não ser esses que estão se formando aqui. Vamos analisar desde o início? E é só mostrar para vocês aonde foi a minha operação, ontem, na sexta-feira. Mas vamos voltar aqui. Ah, primeiramente, primeiramente, meus amigos, eu tenho o gráfico, eu vou minimizar, porque eu tenho, agora eu vou apagar esse retângulo, olha que coisa linda, primeiramente, vamos admirar essa imagem. Primeiramente, vamos admirar, vamos admirar essa imagem. não tem nenhum indicador, nenhum. Temos o mercado se movimentando às nove horas da manhã, aqui no início, a partir dessa linha, na vertical, até o final da tarde, 17, 38, 40, 50, aqui, final da tarde. Vamos analisar o que aconteceu do início ao término. Isso é importante para a gente, porque você pode perceber que, independentemente de horário, a sua técnica sempre vai estar lá. Sempre. E um detalhe, olhe para este gráfico como se você estivesse olhando um ralho. Um ralho. Se você pegar essa imagem e colocar na vertical, imagine um ralho que cai. Jamais, uma máquina, um computador vai conseguir, vai conseguir desenhar os contornos de um ralho antes dele acontecer. Já imaginaram? Vamos supor que começa uma tempestade. Aí você pega um computador que vai desenhar, vai mostrar a foto daquele ralho antes dele acontecer com todas as curvas que ele tiver. A gente sabe que quando um ralho cai, aquelas curvas altos e baixos que ele faz naquele movimento é algo completamente aleatório relacionado com sua formação e sua essência. Ninguém tem controle sobre aquilo. Quando você olhar o gráfico, você não visualiza notícias, indicadores, nada. Meus amigos, a visão tem que ser essa. Se não for essa, você não consegue. Eu sei o que eu estou dizendo. Não consegue! Não consegue! Esse canal foi feito para entregar eficiência. Aqui a mentira não vai habitar. A falsidade, a mentira, a traição dentro desse canal não existe. Porque isso que foi decidido. A verdade eminente. Vamos! Vamos lá! Vamos para o início do mercado. Meus amigos, logo no início, às nove horas da manhã, Olha aqui, começando às nove horas. Olha que maravilha! Olha a qualidade dessa cunha de baixa. Obviamente, eu não vou colocar o alvo de ganho ou de perca, porque quem acompanha o nosso canal já sabe. Basta eu desenhar o padrão e apontar, meus amigos, aqui é o rompimento, que quem estuda automaticamente já sabe aonde é o alvo de ganho, aonde é o alvo de proteção. Se inscreva no canal. Nesse momento, temos mais de 140 vídeos, se eu não me engano, que vai te entregar essa percepção. Basta você se inscrever e começar a estudar. Tudo bem? Olha aqui. Então, quem já estuda, quem já sabe os nossos conceitos, quando você vê uma cunha dessa, eu só preciso apontar. Eu sei que a sua própria visão, a sua visão mental, já vai enxergando a entrada, o alvo de ganho e o alvo de perca. Eu sei disso. Porque quando você está no canal com a gente, principalmente ao vivo, de segunda a sexta, você vai ganhando esse poder perceptível. Meus amigos, me diz uma coisa, isso aqui é ou não é um triângulo descendente perfeito. Meus amigos, isso aqui é a perfeição do que é um triângulo descendente. Onde é o rompimento, professor, é até uma covardia apontar. Porque isso é fenomenal. Professor, eu tenho uma oportunidade e um detalhe. Que horas foi esse rompimento? Às nove e cinquenta e um. Perceba que a gente já tem dois padrões que com excelência romperam na direção e caminhou. Presta atenção. Meus amigos, isso aqui é ou não é um canal de alta? Olha a qualidade. É ou não é um canal de alta perfeito com um rompimento indiscutível que atinge o nosso alvo. Com essa distância a gente já sabe ele atinge o nosso alvo. Olha aqui. Todo o tempo ajustando. Eu quero o gráfico bem ajustado. É importante esse ajuste para termos noção de espaço e tempo. Olha que coisa linda. Olha isso aqui. Isso aqui é um monumento. Professor, o que é isso? Uma gigantesca e perfeita cunha de alta. Meus amigos, isso aqui está tão bem desenhado que eu não precisaria nem apontar ou traçar linhas. É perfeito. É o padrão perfeito. Agora presta atenção. Ainda bem que isso está gravado. Preste atenção. Olha o que é organização dentro do caos. Meus amigos, olha o padrão idêntico ao anterior. Só que é muito lindo. Olha que coisa linda. Professor, é importante eu assistir essa aula. Como que você vai achar que isso não é importante? Agora me diga, eu não preciso nem dizer nada. A imagem fala por si. Como que você vai dizer que isso aqui não é importante para você? Você só não se torna excelente se você não se dedicar. Se você não estiver estudando. Eu sei que não é fácil, é cansativo estudar. Como tudo na vida. é isso que vai diferenciar o fracassado do vitorioso. É a sua coragem de estudar, de se colocar em questão. Dois padrões, duas cunhas de alta, rompendo para baixo. Operação de venda. Essa imagem é linda. Isso merece um quadro. Olha que imagem linda. Linda. Nossa, gente, o que é que é isso? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Professor, o que é que eu estou fazendo aqui? Treinando a sua visualização. Olha como eu encontro o padrão com uma clareza incrível. Se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma aula. Temos aulas todos os dias. Todos os dias. Justamente para você não perder o foco. Cada aula que é entregue para você é para aumentar sua perspectiva operacional e alinhar a sua intelectualidade. Sempre o objetivo é esse e toda vez que você consumir isso aqui, no final você vai estar melhor. Para que eu quero estar melhor, professor? Para dar dignidade para sua família e liberdade para você. Para você jamais, nunca mais precisar ser o mero empregado subalterno de alguém para você ter as rédeas e a glória da sua vida e do seu destino na mão. Meus amigos, e um detalhe, professor, que horas houve esse rompimento? Às 12 horas. Prestem atenção que das 9 às 12 tivemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis belíssimas oportunidades. seis, seis oportunidades. Vamos dar continuidade. Análise, abertura e fechamento do índice na sexta-feira, 20 do 8 de 2021. Estamos analisando um dia anterior, triângulo simétrico, perfeito, com um rompimento indiscutível. Se você é aluno, eu só preciso apontar aonde foi o rompimento e você, obviamente, através dos nossos estudos, sabe e tem certeza absoluta aonde é seu alvo de ganho, aonde é sua proteção. Professor, ainda temos oportunidade, claro, olha isso aqui. Olha a perfeição de um canal de baixa, que rompe com uma glória indiscutível e logo em seguida, de maneira grandiosa e determinante, eu tenho um triângulo ascendente e também o rompimento dele é algo monumental. Nossa, gente, nossa! E aqui em cima, aonde eu fiz a minha entrada, aonde eu fiz a minha operação particular. Meus amigos, não operem, não operem, os que são alunos da mentoria, não operem de manhã, quando eu estiver fazendo as indicações, não operem, deixem para operar à tarde, apenas estudem, observem, analisem, prestem atenção nos alinhamentos, nos rompimentos, ganhem sua confiança, entendendo a estatística, e quando for à tarde, cada um tem que operar tomando sua própria decisão, porque a gente constrói, a gente constrói liberdade, e você não pode ficar influenciado pela minha decisão, você de manhã estuda os fatos, e à tarde é dono da própria decisão de compra ou de venda. Olha aqui, meus amigos, aonde foi a minha operação, certo? Nossa, olha isso aqui, olha isso aqui, meus amigos, é ou não é um diamante? é ou não é um diamante? Olha que espetáculo, olha o espetáculo, olha a maravilha, é ou não é um diamante, meus amigos? E um detalhe, obviamente você sabe reconhecer um canal de baixa, obviamente, você reconhece um canal de baixa porque ele é muito claro e muito preciso, você com certeza tem a capacidade de encontrar um retângulo desse nível, aonde que o diamante rompeu o professor? Exatamente nesse ponto, professor, qual a importância de estarmos fazendo, nossa gente, de estarmos fazendo essa análise, qual a importância, olha, eu fechei só um pouco, a imagem já ficou linda, estamos aumentando nossa percepção, nossa percepção, meus amigos, estamos aumentando, isso é foco, isso é se manter focado todos os dias, agora imagine, quem vocês, quem vocês vão se tornar todos os dias, desempenhando um foco, uma relação com o seu estudo, uma seriedade, um compromisso com a sua consciência, imagine onde você pode chegar na excelência, triângulo descendente com um rompimento fenomenal, meus amigos, meus amigos, prestem atenção nisso aqui, prestem atenção, ainda bem que isso está gravado, milhares de pessoas vão poder olhar isso aqui, nossa, que lindo, olha aqui, olha esse diamante, meus amigos, sem falácia, sem termos complexos, sem estar utilizando notícias, sem padrões de candlesticks, nada, apenas movimento caótico indeterminado, a minha visão do mercado é uma visão física, matemática, eu não vejo o mercado de maneira econômica, porque se eu fizer isso, eu perco, se eu fizer isso, eu caminho para trás, eu já fiz isso, professor, por que você tem tanta certeza, porque eu fiz isso, eu fiz isso, temos que ter as crenças corretas, temos que ter as crenças corretas, meus amigos, claramente, isso aqui é o megafone ou ampliador de topo, um padrão, um padrão que eu não gosto de entrar nele, mas, vocês podem entrar, tudo bem, é uma questão minha, não gosto muito de entrar neste padrão, mas, ele é um padrão, e eu não posso, eu não posso relutar contra isso, ele está aqui, e realmente, quando ele rompe, ele também entrega a mesma estatística dos outros, mas, eu não gosto muito de entrar nele, não, na realidade, eu nem entro nele, mas, quem quiser entrar neste padrão, fique à vontade, tudo bem, meus amigos, olha isso aqui, olha que retângulo, olha a qualidade deste retângulo, olha o rompimento do mesmo, e um detalhe, olha aqui, olha outro ampliador de topo, agora ampliador de fundo, olha aqui, meus amigos, olha como é fenomenal, prestem atenção, que eu falei para vocês, eu não entro no padrão, mas ele, olha o rompimento dele lindo, olha que maravilha, isso aqui é uma maravilha, gente, isso aqui é uma maravilha, isso aqui é fenomenal, cunha de alta, cunha de alta, perfeito, olha a qualidade desta cunha de alta, olha a qualidade, aonde é o rompimento professor, é exatamente nesse ponto aqui, vamos ajustar o gráfico para ele não ficar muito esticado, meus amigos, o que isso aqui é para vocês, olha, é um retângulo perfeito, não é? Ele rompeu, ele poderia ter atingido o nosso alvo ou chegado perto do nosso alvo e voltado contra a gente, não importa, você não está aqui para indagar, você não está aqui para duvidar do padrão, a sua missão é somente uma, é você reconhecer o padrão e tomar a decisão, que horas? 17h30, meus amigos, esse ampliador de fundo rompeu às 16h38, logo em seguida, tivemos uma cunha de alta rompendo exatamente às 16h56, já no final da tarde, e se você, prestem atenção, como em qualquer horário, você tem a oportunidade, já no final da tarde, no último suspiro do mercado do dia, ele rompe um triângulo simétrico às 17h39, e um detalhe, olha o rompimento dele, no final da tarde, às 17h39, meus amigos, agora eu vou fazer uma coisa que eu acho, nossa gente, vocês são privilegiados, vocês são privilegiados, por observar essa imagem, nossa, essa imagem, ela é muito construtiva, eu tenho das 9h da manhã até o final da tarde, olha a quantidade que a nossa visão e o nosso compromisso mint trader entregou nesse dia, meus amigos, vamos parar e observar, olha a quantidade de oportunidades, que liberta a sua família, que liberta você, vocês estarão libertos, não tem outra, não tem outra, não tem como não ser, se dediquem, assista todas as aulas aqui do canal, do início até o final, todas, assista várias vezes, porque professor, você vai se tornar um dos melhores do mundo, tornem-se um mint trader até nossa próxima análise de sábado, meus amigos, se inscrevam no canal e ativem a notificação, quem quiser acelerar seu processo, na descrição deste vídeo, eu falo sobre a minha super mentoria, você pode entrar em contato através do número do whatsapp, aonde você vai ter mais informações sobre a mentoria que vai te levar do zero ao seu primeiro milhão, tornem-se um mint trader. e um 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 um